Uma folha qualquer eu combino um esquema secreto E com cinco ou seis zeros é fácil aprovar um projeto Com o contrato na mão o dinheiro cai como uma luva Pra ninguém se meter dois terços vão pra uma da chuva Se um trechinho de fita expõe as carinhas desse cartel Num instante imagino a polícia na porta com um papel Vou contando, delatando a imensa turma de norte a sul A PF vai mandando pra Pinhas, pra Pudô, pra Bangu Me livrei da sala e sigo entregando a tanto réu não dá Se eu delato tudo, ninguém sobrará Fazer Cartel. A caneta perfeita para assinar seus esquemas.